Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. A TV Vaqueira já está nas ruas e agora a gente está aqui bem na entrada do Centro de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar aqui da cidade de Salgueiro, a conhecida CEASA, sempre a gente está mostrando. E hoje é dia de negociação na CEASA de Salgueiro. O pessoal já está por ali, começando a descarregar, começando a chegar com seus produtos. Então daqui a pouco, lá para as 7, 8 horas, o pessoal já está aqui, aquele movimento grande na CEASA de Salgueiro. Para quem não conhece, a CEASA de Salgueiro fica na subida de Parnamirim, subida aqui na BR-232, subindo para Parnamirim. Então a gente convida todos, você que é aqui da região, você que é de Salgueiro, hoje é dia de CEASA, né? Tanto agora é na segunda como um pedacinho da terça, mas geralmente é segunda-feira, que o pessoal vem negociando, ó, chegando mais banana, o pessoal vem lá de Urimamã, chegando, trazendo aí seus produtos para a CEASA de Salgueiro. Um abraço, gente, TV Vaqueira, o Sertão, se liga aqui, mostrando o que vai acontecendo na nossa região. Um abraço, gente, hoje é dia de CEASA!